Esse skate é seu? Deixa eu ver Deixa Opa Brincadeira Bonita Esse skate é seu aqui? Posso dar uma olhadinha? Brincadeira Brincadeira É um filme, mano Pegadinha, pegadinha Tá tirando, velho? Pegadinha, tem câmera ali, a gente tá brincando, é pegadinha Tô, velho Tá saindo pegadinha? É louco Tá louco mesmo Eu tô brincando, ele tá fazendo um vídeo É uma pegadinha Galera, ele tá fazendo uma... É uma pegadinha, velho Vai, mano Vai, tá onde que é essa porra? Vai, gente Vai Vem Vai 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 Tô fazendo um vídeo, foi lá. Foi lá, eu ia pegar a sabora e sair correndo. Só que foi muito rápido. Mas tava fazendo só uma pegadinha, mas não deu certo. Vai andar? Brincadeira! Brincadeira, brincadeira! Cara, a gente tá chumando. Vem aqui. A gente tem um canal no YouTube, a gente faz umas pegadinhas. A ideia é pra não pegar a Cosa Santa. Que porra foi essa? Fiquei assustado. Desculpa, velho. Que cara duro, que retardado. Foi bom, a gente tá com a câmera ali, ó. Caraca, gente, aqui assim, ó. Peraí. Aqui, aí. Tem que te levar, cara. Por quê, cara? Eu vou te levar, eu vou te levar. Pra onde, cara? Eu vou te levar, peraí, rápido. Brincadeira, tá fazendo uma pegadinha ali, cara. Por quê? Por quê? Por quê, mano? Solta, deixa aí, deixa aí. Se solta. Levanta o pé. Eu vou te levar, cara. Eu preciso te levar, cara. Pra onde eu vou me levar? Eu vou te levar pro Tube, cara. Pra onde? Pro Tube. Pra onde? Bem, por quê? Por quê? Por quê? Peraí. Por quê? Ah, caralho!